Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3, agora estou indo aqui na colônia, na verdade, vamos fazer essa cenazinha, mas daqui a pouco vou meter o pé daqui, porque, bem, antes de começar a gravar, eu upei bem geral, botei todo mundo level 25, exceto o Peco que está level 23, mas ele está no grupo, e por aí ele vai pegar level 25 em algum momento, eu nem li o que falou, talvez Momo possa entender isso, ah, eu tenho que vir aqui com a Momo, mas como eu fiquei um bom tempo upando, significa que o meu vilarejo cresceu, como é que está aqui, é, subiu por altura, tem uma nova sala e descobrir um novo trabalho, Então, ninguém nasceu, então não tem nada para fazer nesse momento, agora vou alternar aqui, botar a Momo no grupo, é, eu vou substituir pelo Peco mesmo? Eita, já começou aqui com batalha já, Então, esses bichos morrem bem tranquilos para Typhon, Isso que eu percebi nesse momento, para mim, tipo, porra, ele é um bichinho que está flutuando, eu penso, porra, o negócio tem até meio que asa, né? Então, a primeira coisa que eu penso é, dano de vento não é muito bom contra ele não, mas é, será que dá para explodir isso aqui? Não? Ou será que eu estou no lugar errado? É, eu acho que não dá não. Para cá no canto não tem nada, né? É, não tem. Pô, cara, igualzinho o maluco que me treinava lá em Seda Woods, um primeiro mestre. Tá, vamos entrar aqui, se eu não me engano, esse lugar, tipo, ele é bodoado de puzzle, bodoado não, mas ele tem alguns puzzles, tipo aquelas portas ali, está fechado, parece que pode ser aberto em outro lado. Tóxico, né? Os homens tóxicos. Nossa, já estou vendo que eles vão me deixar envenenado o tempo inteiro. Ah, eles levam um dano de veneno também. Ah, eles levam um dano de veneno também. Eu acho que nem o HP está descendo, mas é que o personagem fica lento na hora de andar, aí é de fuder. Tá, cheguei no topo daqui, eu acho que eu tenho que falar nisso com a mão, parece algum tipo de máquina. Talvez tenha algo que está logo abaixo? É, tem. Ah, tem bastante batalha aqui também, né? Mas, pelo menos, eu acho que não tem boss. Parece o mesmo dispositivo que estava no porão no castelo de Windia. Então, você diz, com isso, podemos ir a qualquer lugar? O que que tem aqui? Criar uma chave. Ahn, vamos lá. Ainda estou meio perdido nesse lugar. Cara, eu não sei o que que esse toxic mana leva, não vou ver se raio bate bem nele. Ai, eu odeio esse golpe, nossa senhora do céu. Nossa. Que isso, o bicho estava com... Pô, tá com vida pra caramba. Pô, deu 150 de XP. Tais de sacanagem. Eu vou parar de usar... Magia pra me recarregar. Se não, depois eu fico sem mana. Tá, vamos lá por aqui. Tá, aqui é a entrada. Já sei, eu lembro que tinha uma parte ali em cima que dava pra dar uma escorregada. Aqui, ó. Opa. Opa. Magic, eu vi uma voz do... Failure, olha. Aí a genética que eu tenho. Tá, tem esse canto aqui Tem uma outra entrada que dá pra ir Só que Ah, esse aqui é onde a gente pega o item ali na frente Opa, o Snow Fruit Vou pular aqui Se aqui encontrar bicho Se encontrar bicho vai ser complicado fazer puzzle de bicho Onde é que isso aqui solta laser? Será que tem que ser com a Momo? Hum, ativando o portal Diver? Hum, ativando Ativation Key Insiro aqui Vamos lá Funcionou agora Vamos ver Para ativar o portal Alinha os refletores Para mirar o laser no fusível Ok Isso deve ser onde o laser sai Então usamos esses refletores como espelhos Para refletir o fecho Então se acertar o fusível Funcionará? Acho que é isso Esse portal driver é referido aqui É uma máquina similar A que nós encontramos no castelo Mas a julgar pela saída Esse portal tem um alcance muito maior do que aquele Vamos tentar O interruptor para alinhar os refletores fica no suporte deles Assim que alinhar eles Nós acionaremos o botão Para disparar o laser Entendeu? Vamos trabalhar Se pegar Se pegar assim Meio aqui em diagonal Ele vai bater Nesse aqui Que vai bater Nesse aqui Esse aqui Tem que estar mais Assim? Ou assim? Não, é Assim mesmo Vamos lá Será que é isso? Opa Aí sim Só que tem mais um lugar Que eu tenho que ir Porque eu não fui ainda Aqui Eu tenho que escorregar aqui Aí Essa porta aqui Como eu não tinha ido O que que tem aqui Será que Ah não Tem um item aqui no canto Deep Diver Item de pesca Provavelmente Uma isca Doida aí É Só que pra voltar Pra onde é que eu tava Vou ter que dar Mó voltão Ai ai Será que se eu escorregar Aqui vai? Pelo menos A Nina Subiu de level Eu tô Nove de inteligência Pô Essa mina Tá ficando muito esperta É por aqui mesmo? Deve ser Acho que é Isso aí Isso aí Isso aí E caramba E caramba Posso mexer na estação Opa Oh Rony Onde está indo? É Eu vou Recuperar meu HP Um pouquinho Pô Se ele veio nessa direção Tem que ir na outra Pra ver o que tem lá Que as vezes Eu esqueço de voltar aqui É Já começou a rebatar Pô Fortezinho O Simon dele 75 De HP É É Realmente Pode ser uma boa ideia Ah Ah F Bora Atrás do Rony Então Rony Espere Rony Onde você está indo? Espere um pouco Esse lugar Espera aí Esse lugar É onde eu penso Oh meu Deus Isso é Steel Beat Sabe? Em Murca Oh my God Como eu pensei Os membros da guia das máquinas Ficaram surpresos Eles queriam saber Como entramos Isso não é justo Depois de todo o problema Pra cruzar o mar Nós terminamos Aonde começamos Nesse ritmo Não vamos ver Deus Hum Sim Parece que voltamos A estaca zero O que vamos fazer agora? Incrível Com esse portal Viajamos todo o caminho De volta Em um piscar de olhos Talvez o mundo Não seja tão grande Quanto pensamos É isso Portais são Relíquias Dos tempos antigos Do tempo dos deuses Pense nisso Pra Deus O mundo Deve ser Bem pequeno Deus Ou as pessoas Que fizeram Essas máquinas Assim Deve ser Deve ter usado Esses portais Pra viajar Ou pelo mundo Em outras palavras Você está dizendo Que Deus E as máquinas Estão conectados? Bem Não sei Ao certo Mas Hum Talvez as máquinas São um presente De Deus Sim Sim É isso Você tirou As palavras Da minha boca Então Usando os portais Nós Podemos ir Aonde quer Que esse Deus Esteja Primeiro Vamos conferir O portal Por onde A gente Veio Vamos Escolha 3 membros Da equipe Eu já estava Escolhido Mas Vamos continuar Com essa escolha Tá Pelo menos Essa porta Que ela estava Trancada Agora Está destrancada Então A hora que eu quiser Voltar e ser feliz Eu posso Agora Eu tenho que ir Pelo caminho Que o Rony Não foi Tá Vamos ver O que mais tem Por aqui Eu vou Seguir nesse andar Primeiro Dá no mesmo Não Dá no mesmo Não Vai aceitar Não Dá para subir Ah Vou tacar Raio Nesses desgraças Porque Esses bichos Parece que Deve ser Rui de acertar Imagina Não é Aí Vamos Porra E não Bastante Xp Não Entendi Aqui Tá bom Aí Aqui Posso passar Inteiro Até Esse lado Que eu não Consigo fazer Nada Interessante Tá Então Tem que descer Aqui Aí a partir Do momento Que eu aperto Aqui Eu consigo Subir Mas Sabe Deus Por um Não Mas eu posso Passar por baixo Aqui Também Aqui Tem mais Por aqui Tem uma Porta Ah Um pequeno Diagrama Esse switch Esse up Que Ah Eu não vou Nem Me dar Um Trabalho Tá Aqui É o máximo Dá pra ir Eu tô Andando Tranquilamente Porque Não tem Batalha Aqui Então Eu posso Ficar Testando Ao invés De ficar Calculando Antes De Executar Minhas Ações Bem Aqui Tem o Que Eu vou Explorar Essa área Primeiro Antes De Voltar Pra lá Ah Pô Ainda bem Que eu Vim Pra cá Ou Não Né Pô O negócio Aumenta 1 De Agilidade Ah Entendi As coisas Vão Alterando Quando Aperta Certas Coisas Acho Que é Azul Azul Claro Isso Aqui Vermelho Será que tem que apertar Todas Todas Eu acho Que não Preciso Apertar A Vermelha Talvez Apertar O Vermelho Que Esteja Ferrando Tudo Aí É Isso É É É É É É É É É Puzzle Finalizado No próximo Episódio Vou Estar Continuando Aqui Nesse Nesse Lugar Doido E Vendo O Que Dá Para Fazer Então Até O Próximo Episódio É Nóis Próximo